Fala galera, Isabelle Costa aqui, repórter dos canais Paparazzo Rubro Negro para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha que sempre está ligado em todas as notícias e em todas as informações aqui nos canais Paparazzo e antes de mais nada, pedi para você que está aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação deixa o like porque é muito importante para a gente, vai ajudar demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo olha só, está chegando Copa do Mundo, mas a gente tem uma novidade para trazer para vocês amanhã eu vou contar essa novidade aqui, mas vocês vão poder ficar ligados em todas as informações e esse vídeo já, a gente já vai comentar porque o mercado da bola está muito agitado para o Flamengo e tem uma novidade, o Paparazzo trouxe com exclusividade, o GE hoje confirmou e já tem até data marcada para o nosso Coringa retornar para o Rio de Janeiro, gente olha, foi, eu lembro como se fosse hoje que ele falou, eu vou mas eu volto e tem até inclusive um vídeo que eu fiz do pai do Gerson, o Marcão, saindo do Ninho do Urubu e eu até perguntei para ele, eu falei para o seu Marcão, e aí quando é que ele volta? e eu vou mostrar para vocês esse vídeo porque é impressionante essa possibilidade a felicidade que a gente sente com a possibilidade de retorno do Gerson a gente vai trazer todos os detalhes para vocês então vamos embora para mais um vídeo com muita informação você que já é inscrito, compartilha com a galera nos grupos de WhatsApp para a galera se inscrever aqui no canal e vamos embora bom, já começa esse vídeo também com uma informação muito boa para trazer para vocês aqui porque vocês estavam acompanhando o embrole envolvendo a mudança do jogo se realmente o jogo do fim de semana iria mudar para o sábado a Rede Globo ainda não tinha liberado, não tinham mudado ainda o Flamengo já estava se preparando todo justamente para fazer o desfile com os jogadores e a sua torcida pelas ruas do Rio de Janeiro mas depois de todo o embrólio aconteceu a mudança o jogo entre Flamengo e Havaí será disputado no sábado no Maracanã às 4 horas da tarde, jogo na 38ª rodada, a última do Campeonato Brasileiro e tem essa mudança justamente porque o Flamengo quer fazer a festa quer realmente ter esse desfile, esse momento especial com os torcedores nas ruas do Rio de Janeiro lembrando que o presidente Rodolfo Landim já tinha até antecipado que ele queria, queria passar por alguns bairros do Rio de Janeiro Leblon, Copacabana e indo até o centro, passando pelo centro do Rio e indo até o aeroporto do Santos Dumont então a alteração feita no calendário e com isso possibilita o Flamengo de fazer esse desfile para comemorar os títulos da Copa do Brasil e também o nosso Tri da América somos Tri da América e temos que comemorar uma pena que eu já vou estar em outro planejamento em outra missão para trazer as notícias para vocês de Everton Ribeiro e Pedro mas a gente também vai trazer toda a cobertura desse desfile desse momento mágico para o Flamengo mais um desfile e falando em desfile, já que a gente estava falando em desfile ele que foi peça importantíssima para o Flamengo no ano de 2019 e a gente já vinha acompanhando aqui que o Gerson não estava vivendo um bom momento recente agora no Olympique de Marseille uma questão complicada com o técnico o Gerson que foi para o Olympique por um pedido do São Paoli e o São Paoli acabou saindo do Olympique entrou um novo técnico ele vem com desgaste com esse treinador o Marcão, que é o pai do Gerson já tinha até dado entrevistas falando que se eles não queriam o Gerson lá que eles iam procurar um outro clube e o paparazzo adiantou no programa do Benja que existia a possibilidade do Gerson retornar que ele inclusive estava já conversando com amigos próximos e isso aí eu posso garantir a vocês porque o Papa me mandou essa mensagem se eu não me engano, acho que foi no domingo falando isso eu falei, caraca, não acredito nisso juro, a ficha demorou a cair e aí o Papa deu a informação no programa do Benja e hoje o GE trouxe uma outra informação complementando, agradecer também porque o GE deu os créditos, né? muito corretamente, estamos juntos e eles também trouxeram algumas atualizações sobre o caso do Gerson e eu vou passar aqui para vocês porque tem até data já marcada para o Gerson chegar ao Rio de Janeiro ó, vamos lá Flamengo, Olimpique e Gerson tratam negociação como avançada para o retorno do Coringa ao Ninho combinado é que o volante sequer seja relacionado para a partida de domingo contra o Mônaco ou seja, a negociação já está tão avançada e bem encaminhada que ele não vai mais disputar nenhum jogo pelo Olimpique justamente para que ele possa vir o quanto antes para o Rio de Janeiro e aí a gente também tem que dar os créditos ao Júlio Miguel Neto ele também vem acompanhando ele inclusive falou com o pai do Marcão falou com o pai do Gerson, o Marcão e ele também trouxe a informação de que o Gerson tem chegada prevista vou abrir aqui para vocês chegada prevista para o dia cadê, cadê, cadê para o dia 14 de novembro na segunda-feira Gerson desembarca às 6h15 no Aeroporto Internacional do Galeão essa é a informação do Júlio Miguel Neto que ele inclusive já tem já passagens tudo já reservado para que possa vir ao Rio de Janeiro e selar então a sua vinda seu retorno seu retorno para o Flamengo e eu vou mostrar para vocês aqui que esse vídeo aqui é sensacional no início do ano vou trazer até a data para vocês 19 de abril de 2022 início do ano gente, juro para vocês eu não imaginava que seria tão rápido assim a vinda do Gerson juro, foi assim 19 de 4 o Marcão falou comigo na porta do Ninho Durubu falando uma hora ele vai ter que vir uma vez Flamengo sempre Flamengo e já estamos inclusive falando sobre data chegada do Gerson aqui no Rio de Janeiro gente, impressionante a internet ficou enlouquecida com essa notícia e não é para menos o Gerson de volta alguns comentaristas até falando que o Gerson vai ter que brigar por titularidade que o Flamengo vai ter que negociar outros volantes existe a possibilidade de saída do João Gomes a gente sabe disso João Gomes é um jogador muito promissor um jovem ainda uma joia então existe essa possibilidade de saída do João Gomes mas fato é que Gerson já tem inclusive data para desembarcar no Rio de Janeiro e eu quero saber de você torcedor como está esse sentimento com a possibilidade possibilidade que já está praticamente fechada do Gerson vir saiu até uma informação de que o o São Paulo ele queria o Gerson no Sevilha ele que está comandando o Sevilha agora mas a preferência do Gerson é pelo Flamengo então vamos acompanhar todos os detalhes e também trazer uma outra informação uma atualização sobre a questão do Rossi o Flamengo já traçou um plano para negociar com o goleiro do Boca a gente sabe o Flamengo até anunciou nas redes sociais a despedida do Diego Alves agradecendo por todos os anos do Diego Alves e fica aqui o nosso agradecimento também é um ídolo precisa ser respeitado tem a sua história marcou o seu nome está para sempre na história do Flamengo e depois disso o Flamengo entende que precisa realmente de um outro goleiro tem o Santos que é titular absoluto mas o Flamengo também precisa de outro nome para estar ali no elenco o Hugo pode sair no ano que vem na temporada 2023 então por essa situação o Flamengo já traçou um plano de acordo com o Kaemoto o Flamengo aguarda a virada do ano para avançar o Rossi e conversar com o Boca o clube tem conversas avançando em bom ritmo com o goleiro como informado e agora é esperar 1º de janeiro para finalizar o pré-contrato e tentar uma liberação imediata isso porque o Rossi ele já pode assinar um pré-contrato no início de 2023 e o Flamengo muito sabiamente vai esperar o goleiro poder assinar um pré-contrato e tentar uma liberação com o Boca isso pode acontecer? pode mas pelo menos ele já vai sair de graça já vai ser uma negociação assim que o Flamengo faz né tá negociando com o goleiro e ele assina o pré-contrato então vem de graça já é uma boa notícia também para a gente trazer e eles realmente só aguardam a virada do ano para então acertar mesmo a vinda do Rossi mercado muito agitado galera e será que essa contratação bombástica que o Marcos Braz falava era o Gerson ou será que tem ainda um outro nome eu confesso para vocês que eu estou meio confusa viu porque não sei gente será será que tem mais um nome pela frente bom Flamengo enfrenta o Juventude amanhã pelo Campeonato Brasileiro até soltou a lista de relacionados passar aqui para vocês a lista de relacionados do Flamengo Ayrton Lucas Cleiton Diegão Eric Pulgar Everton Cebolinha Fabrício Bruno Hugo Igor João Gomes Cauã Kaique Marcos Paulo Mateus Cunha Mateus França Mateus Mateuzinho a fábrica de Mateus Pablo Rodinei Varela Vitor Hugo e Verton Rodinei que vai para sua penúltima partida pelo Flamengo até o momento não teve nenhuma resolução não teve nenhuma definição sobre o que vai acontecer se Rodinei vai sentar para conversar com o Flamengo ou se realmente é um encerramento de ciclo bom amanhã eu volto com mais notícias e mais informação para vocês agradecer a vocês pela companhia e pela audiência beijo até mais